A minha relação com o dinheiro é um pouco turbulenta, assim, agora, porque eu fico vislumbrado com a grana e eu gasto, tá ligando? Você já investe? Não. Muitos artistas estão sendo descobertos graças à internet. E no mundo da música, não poderia ser diferente. Eles, que são grandes talentos e alcançam milhões de pessoas com as suas vozes, lutam de forma independente para conquistar o seu espaço na indústria. Ela, que possui um amplo repertório e que se destaca na MPB. Ele, que aos 21 anos canta, compõe e se destaca no streaming. Uma dica para o seu rolê é que quem é cliente da Rico tem 20% de desconto na roda gigante. Então corre e abre sua conta em rico.com.vc. Sejam muito bem-vindos ao Joga na Roda, Marina e Braga. Que prazer ter vocês aqui com a gente. E aí? Primeira vez em roda gigante e primeira vez no podcast. Primeira vez na roda gigante na vida e primeira vez no podcast? Eu sim. Que dupla estreia. E você? Eu já fui, já fui. Já foi em roda gigante? Mas em roda gigante, não. Primeira vez em roda gigante? Primeira. E me diz alguma coisa. Eu queria saber um pouco da vida de vocês antes da internet. Eu lembro de... Os meus pais são muito natureba, assim, sabe? Então o meu primeiro celular foi com 16 anos. E antes tocava muita música, ouvia meus pais tocarem, que os dois são artistas. São artistas também? Legal. Tipo, como hobby, assim. E meu pai sempre tocou muita bossa nova, eu sempre fui plateia pra ele, assim. E isso fez com que eu criasse carinho, assim, desde os três anos, cantando nas festinhas da minha mãe, assim, tipo... E ela sempre foi muito orgulhosa, tá ligado? E foi isso que fez com que um dia eu criasse coragem pra entrar nesse mundo, assim, sabe? E quando é que você criou coragem? 20 anos. Que jovem, gente. Muito novinho. Na minha família não tem ninguém artista, ninguém toca nada. Pra falar ninguém, tio falecido meu, eu tocava violão, assim, foi... O meu primeiro violão foi dele, que eu peguei emprestado pra ver se eu ia conseguir tocar. Eu só tinha uns 12 anos, né? Sempre com... Sempre muito violão, nunca comecei a cantar, né? Assim, foi por muito tempo só tocando. Eu fiz escola de música numa cidade chamada Ourinhos, que é interior... Ourinhos, né? Interior de São Paulo, daí, né? Pertinho do Paraná também. Então eu fiz violão erudito por um tempo, assim, mas aí na escola mesmo eu entrei com uns 16 anos, sabe? Antes era tudo aula com um professor particular. E sempre muito, assim, paixão mesmo, amor, assim. Porque eu não tinha muito... Ninguém da família mesmo. Só que daí chegou o momento que eu falei, meu, e agora? Eu vou ter que fazer uma faculdade. Eu fui, fiz educação física. Olha só. Olha só. Tudo a ver, né? Tudo a ver com música. Tudo a ver com música. Então eu fiz educação física, terminei a educação física, voltei a fazer a aula de novo, assim. Sempre a música eu nunca, né, deixei de lado. E aí no meio também dessa faculdade eu comecei a tocar em bar. Olha, isso, qual cidade? Então eu sei no Santo Antônio da Platina e região toda, assim, do interior do Paraná. Então eu fiquei por muitos anos tocando em bar, assim, muitos. Depois disso eu ainda fiz outra faculdade. De que é? Fiz de letras, português e espanhol. Tudo a ver com educação física e tudo a ver com a música. É, com a música tem que ter mais, né? Mas entrou a pandemia e parou tudo. Falei, e agora? Porque eu só tava tocando, né? Nos bares, eventos, enfim. Falei, e agora? Eu vou me jogar na internet também. Daí eu comecei... Mas o meu foco principal era o YouTube. Começou a fazer música no YouTube. Gravar vídeo fazendo música no YouTube. Meu foco era o YouTube. E aí, depois disso, foi pro Instagram e aí... Cresceu. É. Como é que foi financeiramente falando, assim, com esse crescimento da internet, desse público todo? Vocês começaram a monetizar melhor o trabalho de vocês? As preocupações financeiras de ser músico começaram a diminuir? Como é que foi? Comecei a postar... Assim, eu sempre gostei de gravar conteúdo. Mas eu gravava sobre coisas que eu, na época, assim, tinha afinidade. Por exemplo, o cinema, assim, foi um negócio que eu sempre gostei. E, consequentemente, eu gostava de audiovisual, de gravar vídeo, falar com a câmera. Aí, com... Em 2022, no final de 2022, eu falei, mano, vamos juntar duas coisas que eu goste, assim. Porque, tipo, eu tentei cinema, mas eu vi que era um mercado muito difícil aqui no Brasil. Não que o mercado da música não seja. Mas... Mas eu vi que eu tinha mais afinidade com a música por meus pais, minha família. E aí, no final de 2022, eu comecei a criar conteúdo sobre música. E lançar o meu primeiro som. Foi... No segundo semestre, em agosto, eu lancei 3, que é a minha primeira música. Tipo, depois de um tempo, assim, começa a chegar o dinheirinho, se tem... Se tem play, assim, no Spotify, nas plataformas de streaming. E aí, eu lembro que eu lancei meu segundo som de Dançando, que tá com 8 milhões e meio em um ano e meio de plays só no Spotify. 8 milhões e meio de plays no Spotify. Só pra galera que tá assistindo e às vezes quer ser músico, né? Mas quanto que dá... Não sei se você pode revelar isso, mas quanto que isso dá em relação a retorno financeiro? 8 milhões e meio de plays. Ah, hoje, assim, por mês eu tô ganhando mais que meus pais. É muito trampo, assim, eu criei muito conteúdo, assim. Quando eu lancei minha primeira música, eu tava fazendo 5 vídeos por dia durante um mês. Tá. 5 vídeos por dia? É. Durante 30 dias? É. Porque eu estudei muito marketing, assim, de influência, né? E aí, eu vi que quantidade era bastante importante e frequência. Aí, eu comecei a postar bastante e começou a dar certo, assim. Se o algoritmo entende que você tem constância e constância tanto em postagem quanto em engajamento da galera, tipo, se vê que em todos os seus vídeos comentam e você posta vídeos todos os dias, isso começa a retornar, assim. Talvez muita gente pense que não é uma preocupação, né, de pessoas tão jovens. Mas vocês pensam sobre ações que vocês têm hoje, profissionalmente falando, principalmente, que vão ter impacto lá na frente da vida de vocês? É, eu penso mais, assim, na carreira mesmo, né? Eu penso como carreira, hoje eu quero fazer pra que eu tenha uma carreira solidificada quando eu estiver mais velha, por exemplo. E vocês, né, agora pros dois, assim, vocês têm metas financeiras pra alcançar daqui? Eu sei que você tinha a meta de conseguir um milhão de seguidores em 2024, já alcançou isso agora. Você também tem essas metas? Vocês olham pra isso, ah, daqui a dois anos eu quero estar nesse patamar fazendo isso, de coisa, monetizando, assim. Tem isso? Sim, a minha relação com o dinheiro é um pouco turbulenta, assim, agora, porque eu sinto que é porque eu sou novo. E aí eu fico vislumbrado com a grana, aí eu gasto, tá ligado? É, não é como se eu gastasse tudo, mas tô cada vez mais entendendo que o que eu posso fazer pra cada vez ganhar mais. E isso, eu vejo isso muito como resultado da criação de conteúdo, começar a fazer shows, assim, eu dei shows, solos, assim, eu dei dois shows na minha vida inteira. Foi na Casa Bona e um na minha cidade. Onde que é? É Piracicaba. Piracicaba. E show é um negócio que é de onde vem 80% do capital, assim, da receita pra maioria dos artistas. No Spotify a gente tem os ouvintes mensais, que é quantas pessoas estão ouvindo todo mês a sua música. Tá. Isso implica, tipo, diretamente no quanto vai gerar de royalty, porque são mais, são alguns plays por pessoa, assim, por mês, assim, dezenas, talvez, centenas, em alguns casos. Aham. E eu tô com 250 mil ouvintes mensais no Spotify, já estive com meio milhão, mas aí quando você vai lançando projetos aí aumenta, baixa. Tá, tá. E eu tenho o plano de tá com meio milhão no final do ano. Meio milhão de ouvintes mensais. Ouvintes mensais, é. Dobrar o que você tem hoje. Dobrar o que eu tenho hoje. É, a minha relação com o dinheiro. Gente, eu sou uma pessoa muito segura. Segura? Seguríssima. 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 Conservadora ao extremo. Muito. É porque, assim, eu me mudei da casa dos meus pais. Sim, sim. Então, eu vim pra São Paulo sozinha, não tenho família aqui. E eu vim, assim... Sei como é. É, então, eu vim com a cara e com a coragem. Falei, não, vai dar certo, eu vou. Porque, assim, gente, vamos ser bem sinceros, São Paulo é uma cidade pra você se manter um pouco mais cara, assim, né? É uma vida mais cara. Então, assim, eu preciso ser segura. Meu dinheiro é sempre muito bem pensado no que eu vou gastar. Daqui a um mês eu vou ter tanto. Então, é tudo bem organizado. Planejada. Planejada. Você não investe? Não. Eu fico perdida, assim. Você tem medo de errar? É, porque é tanta coisa. E aí, sozinho, eu falo, não, eu não vou parar pra estudar isso que não dá tempo. Tá, então você acabou de ganhar uma mentoria financeira. Ai, que maravilha. Com o papai financeiro. Aí, sim. Sou eu, no caso. Com certeza, compor uma música é muito mais complicado. Mas não teve nada, assim, que você investiu dinheiro em alguma coisa que se arrependeu. Ou tempo. Nossa, investi tempo nisso daqui, nesse projeto, nessa coisa. Não deu certo. Puts, perdi tempo, perdi dinheiro. Eu admiro muito quem consegue investir tempo e ter sucesso, assim, no YouTube. Porque eu sou, como diria Diogo Defante, o menino das redes sociais de curta duração. É diferente, é uma pira totalmente diferente YouTube, de Instagram e TikTok. Eu já tentei no YouTube, assim, mas não foi uma perda de tempo, porque eu aprendi bastante sobre a plataforma. Mas eu não obtive muito resultado, porque o meu negócio ia fazer mais vídeo curto, assim. Então, eu meio que investi um tempo que não teve resultado, assim. Tá, entendi. Tentar criar conteúdo mais longo, assim, sabe? Tá, tá. O meu negócio foi já com o Spotify. E, na verdade, assim, o meu também é o tempo. O tempo que eu perdi em não ter feito antes. Tipo, entendeu, né? Sim. Deu pra entender? Poderia ter feito antes, não fez? Isso, não fiz. Fez o tempo. E aí, hoje em dia, eu penso, não, é porque era pra ser assim. E tá tudo bem. Eu tento manter a calma e falar assim, não, tá tudo bem. E aí, porque eu entro numa pira de idade. Nossa, você tem muito. Mas, olha, é mais de 10 anos. Mais 10 anos que ele. Você tem 10 anos a mais que ele? A mais. Eu vou fazer 33. Nossa, mas, nossa, você tá velha, hein? Nossa. Mas eu entendi que assim, o tempo que... Cara, não tem mais como. Mas, sei lá, eu fico, às vezes, numa pira de... Nossa, eu perdi dois anos pra mim. Não. É muito tempo. E aí, começa a dar ansiedade, entendeu? Mas sabe o que é o melhor remédio pra ansiedade? Ahn? Você fazer as coisas. Pois é. E ficar pensando no que você não fez. E eu que sou virginiana, tudo eu penso. Vocês estão investindo. Só que, na verdade, vocês estão investindo na carreira de vocês, não é mesmo? Como é que vocês investem na carreira de vocês? Conta pra mim. Criando conteúdo. Criando conteúdo. Fazendo, né? Fazendo. É criando música, compondo, produzindo música. Uhum. É gravando conteúdo, indo em... Fazendo show. É um investimento de esforço e tempo. Não é de dinheiro ainda, mas... Mas meu pai, por exemplo, gosta muito de investir. É muito importante. Meu pai sempre falou que é muito importante. Meu pai me ajuda a fazer planilhas, essas coisas. Mas investir... Agora você vai criar o hábito e você vai usar o seu tempo pra organizar um pouco melhor o seu dinheiro, colocar o seu dinheiro em investimentos. Já sei que você é conservadora. Bastante. Braga, será que é conservador? Moderado? Ou mais... Eu acho que o começo seria mais moderado, assim. Moderado, tá. Por medo, assim, de não conhecer. Mas eu tenho um amigo que ele falou, quando você estava falando de criar o hábito, ele falou que hoje ele é viciado em investir, mano. É, eu sei. Ele sempre guarda o dinheirinho dele e põe lá. Tá crescendo. É, bom demais, mano. E pra fechar aqui, vocês são muito jovens, mas já tem uma estrada, né? Já tem uma experiência nesse mundo. Que conselhos que vocês dariam pra quem tá começando, quer trabalhar com música, tem o sonho de ser um artista da música, conselho que vocês não tiveram na vida de vocês? Ah, o meu conselho é... Estuda bastante música. Estuda. Estuda música. Investe em conhecimentos. Investe em conhecimentos. Investe também em seu tempo, entendendo mais as redes sociais, que é um mundo, assim, muito à parte. Tem muita gente que não entende muito como é que funciona, sabe? Como é que funciona as plataformas. Cada um tem um jeito específico. Isso, uma forma específica. E é ter consistência. Não é assim, gravar um pouco, postar, não deu nada, parei. Mas tem que continuar. O meu é bem parecido. Eu não estudava muito na escola, mas o que eu não estudava, eu pegava o YouTube e ia lá, pesquisava marketing musical, marketing para redes sociais, porque a música eu já tinha dentro de mim há muito tempo. E eu percebi que o negócio era fazer uma produção legal, mixar bem, maxilizar bem, ter um produto e saber como entregar esse produto para as pessoas. Compartilha com a gente aqui os próximos projetos de vocês e o arroba de vocês para a galera seguir. Meu arroba é marina.aquino, com Q, tá? Aquino. Marina Aquino no Instagram. E no YouTube também. TikTok é com dois Ns o Aquino, mas enfim, é tudo Marina Aquino. Olha, tem muita coisa para acontecer no Spotify, que é o meu foco principal agora. Vai ser lançar música, vai ser lançar álbum. Depois é bastante lançamento e shows. Então me acompanhem para vocês saiberem isso. Acompanhem, sigam, ouçam. Ouçam, marininha. Marininha, que está aqui com o nosso ursinho riquinho. Pode segurar um pouquinho? Claro. Ah, que show. Não, agora é o que, ó. Ele vai, ele passa de colo tranquilo, ele é um menino. O meu Insta e TikTok e YouTube é tudo braga e ponto. Tudo por extensão. Braga e ponto, gente. Nada mais do que isso. Braga e ponto. Braga e ponto. E tem... Estamos... Primeira vez que eu vou falar isso. Opa. Álbum. Calma, gente. Atenção. Breaking news. Aqui no Joga na Roda, Braga está anunciando um novo projeto que nunca foi anunciado antes. Álbum. Não posso anunciar a data ainda, mas... Em breve. Em breve. E se você gostou desse episódio, dá um like aí no vídeo, compartilha. E é isso, gente. Obrigado. Até a próxima... Até o próximo Joga na Roda. Brinde. Brinde. Comece agora mesmo a cuidar melhor de você e do seu dinheiro. E, claro, a viver infinitamente. Abra sua conta com a Rico em rico.com.vc. Aqui tem o seu perfil. E a gente te espera no próximo Joga na Roda. Um abraço. Rico.